Quando eu era muito criança, velho, esse moleque aqui não sobrevivia não, pareceu no Health Ô, Cremozinho, sai daí, ô Já passaram... não atenta ele não, ô Ele tá... Tá na maldade aí Tá na maldade, ó, o Cremozinho, tá na maldade Não é, Cremozinho, ô Sai fora Ei, pai, sai fora Por que que você não pintou de branco, o preto ali, pai, qual foi? Porque tem aquele vão, um buraco lá Mas dá pra pôr um rodo, pô Não, a gente vai meter uma madeira amanhã e vamos terminar Já pinta ali, né, fica legal Mas ficou legal tudo preto, ficou não? Olha lá, rapaz Eu vou gravitar uma manção maromba lá em cima, fica legal, não fica? Sério? É, já tá vindo aí um... Caralho, vai ser assim, queimado, né? Isso aí vai ficar bom, hein? Isso aí, rapaziada Vou mudar algumas coisas aqui em casa Né, dentre elas, a frente da minha casa Dentre elas, algumas câmeras a mais Que a câmera ali caiu hoje, ó Reformar algumas coisas Na realidade, aqui tinha sete inquilinos Eu tô tirando todos Pra gente reformular tudo aqui, mano Acho que a minha casa tem um baita potencial Pra ser alguma coisa em prol do nosso canal Tá ligado? Então... É... Baixa Dá uma reformada aqui na laje também Tirar esses entulho aqui também Tá ligado? Cadê, ó? Eu tô vendo que tá dando infiltração essas paradas aqui, ó Falta mais com o nosso pedreiro aí, ó Esse fechão também, ó Conjunto, menor, de alguém de lá Aê, pode, cura aqui Curra aí Curra aí, menor Curra aí, mais Sua blusa É tudo, tem Tem tamizeta Dá maçã, maromba Tem coisa, aqui não tem não Curou? Curou O Japa, eu tô ligado que você é... Bandida, né, mano? Fala Mas a questão é o seguinte Na dúvida, né? Você chega um cara com um golzinho quadrado Você já andou num gol quadrado, turbo? Não Não, tá E chega um cara num... Um hand rover, evoke, pompa, teto, solar Na dúvida Pra onde você vai? Ah, mano, depende de quem eu gostar que tá dirigindo Certeza, né? Certeza, japonesa? Certo, com certeza Absoluta Não No resumo final é isso Carro de ninguém me compra, não Certeza, Japa? Certeza Você vai cair no teste qualquer dia Você vai tá moscando no rolê E nós vamos fazer o teste Pode fazer Se eu gostar do cara, eu fico independente Independente de fusca, bicicleta Você é de que forma? Nós tamo lá tinha um Del Rey Del Rey, ligado Vamos fazer... Galera A gente tá chegando num nível que a gente vai fazer Tipo o Pânico mesmo Ela vai tá lá moscando Vamos chegar com o cara No final do rolê Ela vai sair com Com um O cara vai chegar Vamos... Relaxa Eu falei Não sei se vocês viram, mano Eu tava gravando em NC no vídeo E um cara buzinou E eu não ouvi, mano E aí eu vi lá de dentro E, mano, tá tirando pra louco? Tipo, sim Eu queria, eu não vi Tipo, eu tava gravando o vídeo E o cara já queria levar pra umas outras E, tipo E eu falei Não, mano Eu não te ouvi Tava gravando aqui Desculpa Então, é várias situações que acontecem no meu dia a dia Que, às vezes, passa como eu sou mala Bá, 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 bá E por aí vai Mas não é Só não ouvi O cara já ia Tá chamando pra louco Eu falei Pronto Para as ideias, lindo Mas é isso, rapaz Vamos dar uma olhada de goutura Dei uma lavada nele E é nóis Primeiramente, você vai sentir a pressão do... Do barulho, né? Vamos, você vai ver esse... Tem que aquecer, gata, né? O carro antigo é... Tem que esperar... Tem que aquecer, né? Tem que aquecer Vamos ver como é que o carro pega na... Na... No frio, galera No frio Eu tô ligando ele agora Vamos ver o golzinho Não vai me decepcionar, o golzinho Vai, 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 vai Pegou Pegou, pegou Já é um começo Já é um começo Deixa ele aquecer na aqui, macho Eu tenho medo de aquecer aqui Que é laje, mano Tenho um momento de tremer o bagulho E cair mó brisa, mano Ó, opa, carro Dá risada, né, jafonesa? Dá risada, né? Tá dando risada, né? Mas é que ele tá friozinho Deixa ele aquecer pra você ver a turbina, filho Caraca, ela já é um motor Sente o motor, filho Pegar o pipa Ah, meu Deus, é meu Ah, mano Faz tempo que eu não corro atrás... Caraca, velho Mano, largou tudo por pipa, velho Caraca, faz uns dias Que eu não corro atrás de pipa, mano Deus é bom, velho Olha o tanto de pipa Caraca, mano Os caras tá com o cereal passado Isso aqui não é linha lena, não, mano Caraca, faz tempo que eu não corro atrás de pipa, mano Olha os menor já correu Chega aí, menor Saiu lá da outra rua, rapaz Olha o carro Olha o carro, menor Cuidado O cara também passou sem procedência na rua, né? É do menor aqui, ó É do menor aqui? É do menor já, mano É do menor, ele que resolve as ideias É do menor, ele que resolve as ideias Que pipa aí? Que pipa, né? Você nem pergunta se eu tô bem Se eu tô vivo Se eu tô bem agora, eu tô bem Lógico que você tá vivo, né? É lógico que eu tô vivo, né? Tá frio aí, né? Pega a mochila lá embaixo, mano E essa linha aí, menor Só essa, né? Quem te deu? Quem é ele Quem te deu? O quê? Essa linha aqui, só lá Você nunca correu atrás de pipa, né, Japa? Não Você nunca correu atrás de pipa, né? Pera aí, deixa eu dar uns pipa pro menor ali Caralho, Deus é bom, mano Correr atrás de pipa, velho Dá uma linha pros menor ali E aí, Japa? Potente motor Tá, ó Aí não Não, não, não Não é impossível isso O bagulho tá como? Tá, ó A linha Master vai pro Eliseu, né, mano? Eliseu puro, mano Esse é o que gosta de pipa, pai Vai ou não vai, pai? Porra, pai Esse é miliana de pipa aí, pai Valeu aí Macha Opa É nóis E aí, menor Acabou, pipa acabou É nóis? Aí, acabou também E aí, eu faço aí Suave? Já andou de golzinho, pai? Acabou, não é assim não Eu sou carinhosa Como é só você? Suave Já andou de golzinho, pai? Não, eu tô de... Eu também, nunca tinha andado Ele é turbo, ele é por cima É que o negócio tá rápido mesmo Tá, dá pra postar racha nele, tá? Racha só legalizar Eu não tenho preciso aqui, não Ei, é doce Ah, não Eu nem botei meu cinto Eu gostei Você deu o rolê certo comigo Sabe que eu gosto de adrenalina Eu vou andar rápido Tem cinto Não tem cinto não Não cinto pai, tem cinto Não tem cinto nada Você abarra e ela está na corda É já Cadê aqui? Não tem cinto aqui não é? Vai mais devagado Rápido, rápido, rápido Que isso? Estou segurando a manga aqui Bem rápido Mas nem faz muita velocidade, faz? Faz, não é nada É, quase que eu voo Quase que do que? Estou me dando a passagem para fora E eu vou até do olho Bem rápido Eu gosto bem rápido Ainda está procurando essa porra, meu? Sinto eu não achei não Se amarra então Amarra minhas orelhas Para não botar a mão fora Amarra a orelha, rapaz É, eu vou ter que sair para roubar o lado Sim Vai o que? O carro me derrubar o valor, tá ligado? É Não é do É do lado É do lado Está trânsito, não dá nem para celular Entendeu? E aí E aí, o que você está achando? Está, eu estou levando Peraí, baixando o largote aí Imagina o que? Eu estou É? Eu te levanto Você ia fazer o que? Eu ia carregar você Deve carregar Você ia andar rapidinho Tá com medo de boluída, né? Sabe nessa treta toda Que eu te referi, Japa? Sim Se o dedão está sem fazer Está não Está feita Porque eu não botei esmalte Tem que botar o esmalte, né? Eu sou muito tente Porque eu sou uma pessoa que eu treino muito Eu não posso botar o esmalte, entendeu? Mas eu fiz Está limpinho Vamos tentar dar um rolê mais à noite Porque está muito trânsito aqui na minha Na minha quebrada não dá nem para acelerar, né? Então... Esperar Mas deu para sentir alguma coisa? Deu, deu para sentir, mas naquela hora Caralho Precisa demais Vamos ver, vamos ver, vamos esperar E aí, pai? Gostou do carro? Eu gosto ali Bananinha, pai Esse é o puro, mano Esse é o puro do milho verde Esse é o meu xodó, né? Esse é o meu xodó, né? Arruma a treta comigo Arruma esse carro aí Ah, eu não estou rindo não, não Falar um xodózinho, né? Falar um xodó, né? Eu amei mil Que esse aí na minha cidade Tu é doido As gatas piraram, menino, ó Xodó Dirigindo tu é doido Ó Esquece